Pessoal, é o seguinte, aqui é o muraldebulgarim.com, bikebook.com.br Nós estamos aqui em Ondina, estávamos e as pessoas com medo da chuva deram uma paradinha aqui para esperar esse grupo que hoje está completando 5 anos de atividade. Muitas das pessoas já pedalam há muito mais tempo. Como o baiano não gosta muito de chuva, pelo menos para sair de casa, não é? Então, terminou diminuindo o número de participantes. Mesmo assim, considerando a quantidade torrencial de chuvas, está esse grupo aí fantástico, não deixando de comemorar os seus 5 anos. Agora, tem uma coisa, tem pouca gente aqui hoje pedalando em relação ao número de pedais, de gente no grupo, mas lá na Feijoada deve estar umas 300 pessoas. Então, o que ele vai falar aqui agora é o guerreirão dos líderes do grupo. Diga aí, ô grande guerreiro, o que é que você tem para falar dos 5 anos de pedal do Turma de Narandiba? Rapaz, muito interessante. Agradecemos primeiro ao grande Edson, o fundador do grupo, que eu passando pedalando não encontrei com ele. Depois me agreguei a esse grupo, já tem 5 anos pedalando, e sempre fazendo amigos com essa galera. Eu acho que isso é que é interessante. Quem quiser pedalar com a gente, a hora é essa. Vai rodando vocês aí também. Ô, 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 guerreiro, quanto é que o grupo cobra para pedalar no Narandiba? Não cobra nada, é só o cara montar bike e vir com a gente. Todo terceiro domingo do mês, saindo lá do Detran de Narandiba. Na Narandiba, sempre às 7h30 da manhã. Repete aí, ô grande guerreiro, os dias normais que sai o grupo. Terceiro domingo do mês, saindo lá do Detran de Narandiba, às 7h30, a concentração 7h. E sempre no pedal das bebês também, que é todo primeiro domingo do mês. E o grupo Narandiba também faz parte de mais um grupo cicloativista em Salvador. Tá aí o recado, minha gente. Vocês vão ver aqui no bikebook.com.br, muraldebulgarim.com. Tem uma moça aqui muito bonita, distribuindo Ala Folia, 2009, 30 de abril. Voa 2, fantástico. Meu amigo Cacau tá nesse grupo aí. É um videozinho. Já já a gente vai falar com esse pessoal. Aqui é o seguinte, a gente não só faz pedalar, gente. A gente faz amizade, a gente faz filantropia. A gente estimula os pedais e abraça com muito carinho, principalmente com as mulheres bonitas que estão chegando aqui. Já já a gente fala com vocês.